Vem, 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 porque aqui é Casa Zini. Tudo que você procura, você encontra aqui. São mais de 15 mil itens à sua inteira disposição. Aqui você encontra toda a linha de cozinha industrial, doméstica. Vale a pena você vir para cá. Quer uma barraca de camping? Na Casa Zini tem. Você quer um relógio para colocar na sua casa? Na Casa Zini tem. Você quer uma vara de pesca? Aqui tem também. Tem muito mais, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Fábio. Exatamente. Vem cá, cliente amigo. Vem conhecer a Casa Zini, bem em frente ao supermercado Bistec. São mais de 15 mil itens. E para esta semana, começamos com ofertas incríveis, Gabriel. Exatamente. Temos esse belíssimo afiador de faca, custando apenas 30 reais. Só 30 reais? Produto de altíssima qualidade. É um produto diferenciado que você merece ter, merece levar para a sua cozinha. Segunda oferta. Panela clock polida, capacidade 4,5 litros, custando apenas 99 reais. Quem cozinha sabe. Panela clock é qualidade, amiga dona de casa conhece. Clock é tradição. Vem para a Casa Zini. Mais uma super oferta. Fogareiro alumínio fundido. Produto para o resto da vida. Qualidade superior. Apenas 199. Só 199. Só 199. E além desta peça, tem vários outros modelos, tanto na linha industrial, como também doméstica. Para fechar o pacote de ofertas? Para fechar, temos esse belíssimo telefone linha Retro, custando apenas 299 reais. Só 299 reais. E você leva para a sua casa uma peça diferenciada com qualidade, que funciona. Vale a pena. Vem para a Casa Zini. É na rua Tuiuti, bem de fronte Obstec Supermercados, com o número 1549. Telefone da loja? 3227-3074. Vem para cá. Vem para a Casa Zini, porque tudo que você procura, você encontra aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho